Nós vamos falar agora do Junho Violeta, que é uma campanha que chama a atenção para os nossos problemas de visão, especificamente o Ceratocone. É uma deformação, digamos assim, e a gente vai explicar daqui a pouquinho, na nossa córnea, e que pode ser causada pelo nosso hábito de coçar os olhos com muita frequência. É uma doença degenerativa, que segundo estimativas afeta uma a cada duas mil pessoas no Brasil, e por causa disso existe essa campanha que chama um pouco da atenção sobre esse tema e tenta explicar para as pessoas os tratamentos disponíveis, como que você pode evitar que esse problema cause mais danos à sua visão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com a nossa convidada de hoje, a doutora Cristina de Camargo Cury, que é oftalmologista, especialista em córnea. Tudo bem, doutora? Bom dia, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia está chamando a atenção para o Ceratocone, que é uma doença que a gente diagnostica com muita facilidade no consultório, com os exames, e ela acomete essa região do olho, que se chama córnea. Existe uma alteração na estrutura dela, em que ela vem mais para frente. Certo. Ela vindo mais para frente, quando a imagem vem para se formar, ela entra toda distorcida. E por isso que a visão cai tanto progressivamente. É um problema que pode ser diagnosticado já bem cedo, né? Na fase da adolescência, já é possível, num exame bem rápido, saber se existe essa deformação na córnea, né? Sim, existem estágios dessa doença. Essa alteração inicia mais ou menos ao redor dos 13, 18 anos. Então, se ela já for de uma forma mais agressiva, na primeira consulta, a gente já consegue perceber que existe alguma alteração de córnea. No próprio consultório. E isso daí, ele é confirmado através de exame, que é uma topografia, um exame simples. E a partir disso, começa daí o acompanhamento, principalmente se é um paciente jovem, adolescente, um acompanhamento bem de perto. Quem usa lente de contato, é um impeditivo para a pessoa usar lente de contato, se ela tem o ceratocone? Não, bem pelo contrário, né? Como essa córnea, ela vem mais para frente, ela fica mais bicuda, um dos tratamentos é colocar uma lente de contato para que empurre levemente esse cone e diminua a deformidade. Ou seja, a lente, ela atua como uma forma ali, que ela vai ajeitando essa córnea, né? Exatamente, exatamente. E geralmente são lentes rígidas, são lentes especiais para esses casos, mas é uma das formas de tratamento. Agora, a pessoa que tem muita irritação, às vezes até por uma alergia nos olhos, o hábito de coçar muito, isso é uma causa do problema ou o fato da pessoa ficar coçando muito os olhos agrava o problema que já existe? Existe sim a possibilidade do aparecimento do ceratocone pelo hábito de coçar. Então, geralmente são os pacientes jovens, crianças pequenas, que pelo traumatismo acabam propiciando o aparecimento do ceratocone. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre chamar atenção, inclusive no paciente que já foi feito o diagnóstico ou não, de não coçar os olhos. Não é um hábito bom de se ter. E existe também o fator genético, hereditário mesmo, que você pode acabar desenvolvendo o ceratocone por uma herança genética. Ah, então tem essa aí. Se o seu pai, mãe já tem, pode ocorrer realmente. Pode, pode. Agora, tem o hábito das pessoas se automedicarem, né? E nessa saúde dos olhos também isso é muito comum. Vai na farmácia, compra aquele colírio, que é aquele colírio bem baratinho, e usa, e acha que aquilo vai resolver o problema. O que isso pode causar? Isso pode apenas mascarar um problema e não tratar adequadamente? Pode. Quando o paciente tem um quadro alérgico, por exemplo, em que ele tem muita coceira, existem medicamentos específicos para esse tipo de problema, que não são esses colírios comuns que a gente tem na farmácia, né? Então, esses colírios, eles não tratam, eles podem até atrasar a chegada do paciente ao consultório, né? Onde a gente pode fazer o diagnóstico. Como existem tratamentos hoje, né, que podem segurar a progressão do ceratocone, que antes a gente não tinha, quanto mais tarde ele for, pior vai ser. Então, o paciente que hoje tem o diagnóstico, a gente já começa a ver as possibilidades de correção em termos de visão e se existe alguma forma da gente segurar essa progressão, principalmente lá nos adolescentes, né? Que a gente sabe que daí vai ter uma evolução muito mais rápida. E se a pessoa não cuidar e o problema for se agravando, pode chegar no caso aí até de um transplante de corte, se é necessário? Pode chegar, pode chegar. Ela começa com uma alteração leve, em que a gente pode corrigir isso se o paciente ficar bem de visão com óculos. Se ele não ficar bem com óculos, a gente pode passar para lentes de contato, que são as lentes de contato rígidas. Existem gelatinosas também, que a gente pode usar, dependendo do grau do ceratocone, né? Se essas lentes não dão uma boa visão ou alguma coisa assim, existem os processos que existem uma aplicação de vitamina, que chama cross-linking, que pode segurar esse processo. Só que existe também uma idade até onde a gente pode fazer isso. Por exemplo, um paciente que já tem 30 anos, já não adianta 30, 35 anos. Vai ser muito difícil, porque já é uma córnea madura, né? Então, a gente faz isso em pacientes mais jovens. Depois tem o anel, intraestromal e, por último, o transplante de córnea. Mas se o paciente não... O transplante é o último caso. Exatamente. Mas se o paciente não cuidar, ele pode chegar no consultório a um ponto em que a gente já perdeu todo esse tempo de fazer esse tipo de correção. E daí, sim, vai para a fila do transplante. Ou seja, o primeiro sinal, está coçando muito o olho com muita frequência, é sinal que alguma coisa está errada. Sim, ou quando o grau fica aumentando muito, toda vez que você vai, o grau, principalmente, do astigmatismo piorou. Outra coisa que chama atenção é se o paciente, na hora do exame, ele não consegue chegar na linha do 20-20, que a gente chama que é na linha de visão normal. Então, a gente coloca todo o grau e o paciente não chega naquela linha, né? Então, já são coisas que a gente tem que prestar atenção, que podem estar acontecendo com o paciente. Bom, como eu disse, em alguns casos extremos, o transplante é a única solução para o problema do ceratocone. E pensando nisso, uma campanha de incentivo à doação de órgãos resolveu fazer um apelo através de uma ação diferente. Olha só. Estamos no cinema. O trailer retrata parte de uma história, uma história real. Aos poucos, a imagem fica borrada. No mar, não existem pegadas. É difícil enxergar. As estrelas apontam a direção, mas cada um escolhe seu próprio céu. Até que tudo desaparece. Perder a visão por alguns segundos é ruim. Agora, imagine quem está esperando na fila do transplante. Um trailer que faz as pessoas refletirem sobre a doação de órgãos. Eu faço biomedicina, então eu tenho esse contato com a área da saúde, então acho realmente bem importante para salvar vidas. Fazer campanhas relacionadas à visão e combater o preconceito com o cego e tal é relativamente bem importante, bem importante mesmo. A ação organizada no cinema faz parte da campanha Doi Órgãos Seja Eterno, com o objetivo de incentivar as pessoas a serem doadoras. A ideia da campanha e do trailer é fazer a pessoa sentir na pele. Então, assim, com o trailer modificado, o trailer vai falhando conforme o processo, vai ficando embaçado, que é um processo que muitas pessoas acabam passando quando estão na fila de transplante. A experiência é alguns segundos, muitas pessoas acabam passando por isso muito tempo da sua vida. Basta entrar no www.doicgeterno.com.br. Lá, a pessoa faz um cadastro básico com nome, telefone e e-mail e ela informa um porta-voz, ou seja, um familiar. Porque o que acontece hoje? Para você ter uma autorização de doação de órgãos, quem pode fazer isso é somente o familiar. Então, não precisa de nada escrito, nenhum registro, basta realmente informar a família. E entrando pelo site, então, tem uma interação. O porta-voz, ou seja, o familiar, vai acabando recebendo uma carta sobre, enfim, o desejo do doador. Um grupo de voluntários entrega materiais de conscientização, tira dúvidas e faz o cadastro de doadores. Depois de assistir ao filme, Débora reforçou o desejo de ser eterna. Seja um coração, seja uma córnea ou o que for, pode ser tudo para a vida de alguém, né? Que está no hospital esperando isso para poder ter uma sobrevida, né? Você é doadora? Já avisou a sua família? Já, sim. Já avisei sua doadora. No Brasil, 32 mil pessoas esperam por um órgão ou tecido. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, mais de 10 mil pessoas aguardam por um transplante de córnea. Pessoas com ceratocone ou com uma úlcera de córnea que perfurou ou uma úlcera de córnea que cicatrizou e deixou uma cicatriz opaca que prejudica a entrada de luz no olho. Ou algumas pessoas têm distrofias ou degenerações da córnea que fazem com que ela fique opaca ou muito fina ou distorcida que precisam de uma córnea nova. A doação de córneas pode ser feita até seis horas depois do falecimento, inclusive quando o ente querido morre em casa. Não precisa ter falecido, ter morte encefálica, por exemplo, que nem o coração, pulmão, rins, que precisa ter sido mantido no hospital com a corrente sanguínea circulando, né? A gente pode doar mesmo em casa, quando o familiar seu falece, você pode ligar para a central de transplantes e avisar que gostaria que fossem doadas as córneas para fazer com que duas pessoas voltem a enxergar. Olha, tomara que nunca você precise de um transplante de córnea, né? E a gente tem feito esse alerta aqui para você, justamente devido a essa campanha do Junho Violeta. Mas é impressionante como o fato da pessoa precisar de um transplante esbarra também nessa questão da compatibilidade. Não é tão simples assim, não é, doutora? Veja, a córnea, como ela não tem vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem uma facilidade maior na captação e no transplante. O que eu acho, às vezes, mais difícil é, no momento em que existe a perda, o parente autorizar. Então, nesse vídeo, lógico, é importante a gente ver a alteração de imagem, tudo, mas você deixar alguém da tua família avisado que você, sim, é um doador de córnea, de tecidos, de órgãos, seja do que for. Porque na hora do falecimento, que é uma hora que está todo mundo muito sensibilizado, às vezes o sentimento que a gente tem é, não, não vou doar, não vou deixar mexer, não vou deixar, digamos, machucar. E isso, às vezes, acaba impedindo que outras pessoas, né? Você veja, cada doador, cada pessoa, são duas cornes, né? Então, de repente, são duas pessoas que você pode ajudar, que estão na fila do transplante. Então, sempre frisar bastante que, sim, você é um doador, né, de órgãos e tecidos, ou não, enfim, isso depende da escolha de cada um. E, ressaltando também, o vídeo falou disso, da questão do embaçamento da visão e tudo mais. E eu lembro que eu tinha esse hábito de coçar muitos olhos na minha adolescência e, justamente, sobre isso, fui fazer o exame, que também tinha problema de visão. Estava lá o ceratocone a mil, né? Aquele exame que aparece vermelhinho na mancha do olho lá. E aí, para usar lente e tal, teve todo um cuidado e, claro, que, graças a Deus, não precisei de nada mais grave, de nenhum tratamento mais... Sim. Como um transplante de córnea, evidentemente. Mas, se eu não cuidasse, também, eu poderia chegar nesse ponto. Ou seja, às vezes, é um hábito rotineiro, a pessoa acha que é comum, coça e tal... Ela nem percebe. Nem percebe, né, o dano que ela causa. Nem percebe, exatamente. E, quando vai ver, não é que todo paciente que tem um diagnóstico de ceratocone, acho que isso também é importante a gente conversar. Às vezes, você conversa com um paciente com muito cuidado sobre essa alteração de córnea. Ele sai do teu consultório, é no elevador, ele já pegou na internet, já leu que ele vai acabar no transplante e fica apavorado. Não é todo paciente que vai acabar no transplante. Essa doença, ela tem um curso em que ela é diferente de pessoa para pessoa, né? Então, não é uma sentença, assim, que você tem ceratocone, então eu vou para a fila do transplante. Não. Você vai... Tem aquela ordem, né? Óculos, lente, o cross-link, anel intraestromal e, por último, o transplante. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas orientações. Obrigada, Rodrigo. E tomara que todo mundo pare com esse hábito de coçar muitos olhos e procure realmente o oftalmologista, que é o mais indicado. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. 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 O que é isso?